Ai criança bora começar aqui, se liga só pera ai 1, 2, 3 Vidas negras importam Vidas negras importam Vidas negras importam Vidas negras importam Eu achei bem legal que vocês tão fazendo esse movimento Eu posso me juntar a vocês Tá maluco mano, tu é branco mano Tá chegando no leu porra Se tu é branco, se tu é branco, tu é racista Não tem que morrer branco Eu sou os negros, tu é negrinho Não lute pelas vidas negras Lute pela vida de todos Amém